Fiquem ligados na nossa primeira série, que é sobre os anjos. O Tiago e a Rosana deixaram um desafio. Vocês sabem como se escreve e se pronuncia a palavra anjos em cinco línguas? Não sabe? Então você vai aprender agora. Eu pesquisei e vou ensinar para você. Vamos aprender como se escreve e se pronuncia em grego, inglês, espanhol, italiano e alemão. Alemão, grego, anglie, inglês, angel, espanhol, Los Angeles, italiano, gli angeli, alemão, engle.